422 voluntários e mais de 3.800 atendimentos movimentaram o Dia Nacional de Ação Voluntária da Fundação Bradesco de Gravataí, no Rio Grande do Sul. O significado é muito maior do que a gente pode pensar, porque na verdade, beneficiar um monte de famílias socialmente desfavorecidas é uma coisa que a gente não consegue mensurar. A atividade, que envolveu de forma simultânea 40 unidades em diferentes locais do país, costuma mobilizar pessoas como o Dr. Levi. Essa é a quarta vez que o médico participa da ação. Na realidade é uma coisa de doação mesmo, é voluntariado que depende de cada um. Cada um tem que ter a sua ação de boa vizinhança, de boa índole, no sentido de poder dar esse atendimento à comunidade. A Kézia participa pela primeira vez e pretende não parar por aqui. Ela quer continuar com o trabalho voluntário. Eu estou gostando bastante e pretendo sempre que necessário, sempre que possível, me doar como uma ação voluntária. Estou gostando muito, estou achando bem importante, bem legal. Com o crescimento profissional e pessoal também está bem legal, estou bem satisfeita. Legenda Adriana Zanotto